Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como o nosso amigo também Acesse o T.S. da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Nem sequer é uma missão Fez o lado de O.B. errado Caí no rap contra, velho Um cara chitando em conta hora ali Espera que tu me dá um tiro, meu amor Ah, porra, agora joga num telão, é, fez a boa, né, menino, fez a boa Caralho, time todo, bico Time todo, ah, cadê? Ah, tô tudo torto aqui, não sei nem como é que eu tô matando Tela gigante dessa Nossa, velho, esse cara entrou ainda Pelo amor de Deus, hein, time Três dentro do ar, não se matou a um, cara Mano, esse cara tá dando fake no ouro, viado Olha, não tá botando uma coberta O Patrícia, aqui tem que me fazer um Pips, porra Caça aí 38 vips, sai de pistola? mano, eu ganho A, os caras morrem B, eu vou B, os caras estão morrendo A fica difícil, fica difícil com medo de eu estar aqui dentro Eu não fui aqui A, os caras morram gefãz oque 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 Esse cara não me matou porque eu não quis Mas agora os cara não foi A meu deus Mas que time é esse velho Mas não vai dar não Não vai dar não É o meu jeito velho Eu to desanimado não É o meu jeito Que velho Aqui Aqui cara Esse arranque para dar um pulzinho na base Mas eu não choca eles Difícil cara Difícil mano Lol cê é louco Cê é louco né Cê é louco né O surfe do diabo Cê é louco Cê pode ajudar pelo menos fazer no mínimo né Por favor ai velho Entra bomba Difícil Porra, eu já tô dando pica já. Ainda que é dura? Isso não vai dar não. Esse cara vai água, cara. Não é possível. Ele entrou no buraquinho e tá matando os cara, velho. Caralho, mano. Não é possível. O que é isso? O que é isso? O que é? Meu Deus. Entra B, time lixo. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. E aí, seu puto. Live todo dia, Twitch TV, barrapãozinho 9. Esquece. Estourado. Olha, toda vez que vocês abrem esses vazios de aposta, aí Google Earth se monitora, mano. Foda. Flashbomb. Saiu. Flashbomb. Fire in the hole. Ah, mano. Olha, foi tudo fundo, velho. Caralho, 12 munição. Vou carregar pra aqui. Caralho, que cara tá confando no fundo do lado. Caralho, que cara tá confando no fundo do lado. Fire in the hole. Flutuado. Flutuado. Fil ouruxo. Flutuado. Eu mei. Fire in the hole. Eu não tenho de novo entrando acesso, eu não tenho time cara, não tem como eu jogar nada sem time cara Ah, mas monta um, não tenho paciência para isso cara, não tem mais Caralho, pega tiro ou não? Caralho 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 Bungou o Hertz cara, para de fazer a bosta caralho, desgraça de palpite, eles tão bugando a porra do HZ no monitor aqui O que é que é que é que é que é que é? Oh, isso é o cara. O que é isso? É um cara o cara. Eu não entendi. Tá aqui Mata ai doidão O pé dele é chito demais, explica mano O Global Risk venceu O pé dele é inv Nunca pensei que seria tão fácil Aqui no meu caso o teclado também tá em cima, tá ligado? Mas não tava atrapalhando não Fire in the hell Flash bomb Ok Vamos lá Os caras doidão do querido Os caras saem do carneiro e ajudar né E aí, time ajuda aí, ajuda aí, cara. O cara não entra, cara, eles estão aqui na água. O time é esse, grana. Eu estou de cheia de tech, tem que fazer até entra. Não é possível. A K4 está rushando. Você já sabe o que é aqui, né, os vídeos. Vai continuar então, vai então, vai pra casa. Mano, eu vou tomar a costa, velho, nem duvido. Vai pra trás. Vai da onde? Vai pro B, cara. Vai pro B. Vai pro B. Oh, mano, fuma. Oh, já fungi de novo, cara. Ah, já fungi de novo. Flash bomb. Flash bomb. Fire in the hell. Flash bomb. Smoking grenade. Smoking grenade. Fire in the hell. Fire in the hell. foi um sucesso o blacklist venceu 19 que o hindu seguiu né